Vai! Olá galera, meu nome é Jonas Lube Estou hoje presidente estadual da União da Juventude Socialista do Espírito Santo Venho aqui declarar meu apoio e meu voto a Dilma Rousseff Votar em Dilma significa mais investimento na educação Votar em Dilma significa uma presidência que recepciona e tem o respeito pelas demandas das ruas E foi agora no caso do ano passado em junho e julho Hoje a gente foi pra rua e ela recebeu nossas demandas de montados Votar em Dilma significa erradicar o analfabetismo Votar em Dilma significa mais aumento e mais valorização do trabalhador Significa valorizar a juventude que sempre foi esquecida por todos os presidentes Votar em Dilma significa avançar nas mudanças que o Brasil ainda necessita Por isso aqui eu venho pedir seu voto, jovem A nossa presidenta que tem todo o respeito e respaldo por todos os movimentos do antigo